Música O prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Zona Oeste fica no bairro Nazaré. Cinco conselheiros eleitos trabalham no local, além de dois servidores administrativos, motorista e auxiliar de serviços gerais. O Conselho sofre, principalmente com a onda de insegurança. No mais recente arrombamento, bandidos levaram televisor, ar-condicionado, computadores e destruíram a mesa de uma das conselheiras. Foram 15 arrombamentos ao longo do ano passado, seis nos últimos dois meses, o mais recente no dia 20 de janeiro. Os bandidos agem principalmente de madrugada e aos finais de semana. Os invasores foram flagrados pelo sistema de monitoramento, mas nem as câmeras, nem as cercas instaladas no muro impedem novas invasões. A porta da frente e os cadeados também foram quebrados. Em dois meses nós tivemos seis arrombamentos. E assim, o prejuízo foi muito grande, não só material, como agora a questão mesmo burocrática interna nossa. Como eles levaram no último arrombamento todos os computadores e as CPUs nossas, tudo que estava arquivado de medida protetiva de crianças e adolescentes foi junto. A Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares da Câmara Municipal de Natal começou uma série de visitas às sedes dos Conselhos Tutelares da cidade. A vereadora Camila Araújo, presidente da Frente Parlamentar, visitou a unidade da Zona Oeste. O Conselheiro Tutelares atende crianças e adolescentes abusadas sexualmente. Inclusive, nesses últimos meses agora, a estatística de abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes aqui no município de Natal aumentou. E este dado estava tudo capturado nesses computadores que foram roubados. Esses arrombamentos acontecem praticamente no horário noturno, mas o Conselheiro Tutelar também está dando plantão noturno, sem qualquer segurança. Então, ele coloca a vida dele em risco e o poder público tem que fazer alguma coisa com relação a isto. Nós estamos deflagrando visitas de fiscalização aos Conselhos Tutelares do município de Natal para compreender de perto a situação difícil que este órgão enfrenta e os seus profissionais que aqui são os Conselheiros Tutelares, Auxiliares Administrativos e até Auxiliar de Serviços Gerais. Tivemos aqui no início do mandato, no ano de 2021, e a situação que a gente encontra é a mesma. Ela foi Conselheiros Tutelar por vários mandatos, por vários anos. Então, ela sabe o que é o sofrimento que a gente passa com uma infraestrutura precária que nós temos. E sempre que ela pode, ela sempre manda uma emenda para fortalecer o Conselho Tutelar. E com isso, com essa matéria, a gente espera sensibilizar o poder público, a prefeitura, o prefeito Álvaro Dias, as sentas, os órgãos de segurança, para que a gente possa fortalecer o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar da Zona Oeste atende, em média, 140 famílias por mês, principalmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Em 2022, foram 1.724 famílias atendidas. Depois da visita, a vereadora Camila Araújo foi à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social cobrar uma solução para o problema. Estive agora na Secretaria de Assistência Social para conversar com a secretária, com hora marcada, inclusive, para trazer esse apurado que tivemos do Conselho Tutelar Oeste, para saber quais são as possíveis soluções apontadas pela secretaria, se eles têm ciência da gravidade da situação do Conselho Tutelar Oeste, que perpassa para todos os outros conselhos tutelares aqui, distribuídos nas quatro regiões da cidade. Mas, infelizmente, a secretária não está na secretaria, remarcou para um outro dia em que as suas assessorias vão entrar em contato para informar.